Olá, pessoal. Continuaremos a nossa aventura de Tiny Terry, dessa vez com um... Oh, meu Deus! Muito rápido, mano. Eu queria ver onde é que há uma aparta... Oh, meu Deus. Dá licença, que eu quero passar! Olha isso! Oh, Jesus Cristo amado. O que é isso aqui? É o Ricky? Terry! Fala, Ricky. Beleza? Olá, Ricky. Ouvi falar que você arranjou um carro, Terry. Parece familiar, não é? Terry! Você não é o único com um carro na cidade, Ricky. Parece que eu não sou o único com um impulso de turbo. Eu precisava ir mais rápido. Mas esse é o meu lance! Eu que sou esse cara. Eu que sou o cara com turbo no carro, Terry! Não vou deixar você por aí, roubando o meu lance. Considere isso um elogio. Roubar não é um elogio. Não sei se você compreende bem a gravidade da situação. Teve alguém que me chamou de Terry esses dias. Terry! Isso acontece comigo direto. E seu nome é Terry, né, cara? Pelo amor de Deus. Só tem um jeito de resolver isso, Terry. Te desafio para uma atalha de bate-bate. Tá. É uma corrida? Parece uma corrida. Ih, meu Deus. Meu Deus. Toma! Só um! Morri. Meu carro explodiu. Isso vai te dar uma lição, Terry. Agora Terry pode ganhar a sua tuba o dinheiro ao acertar as batalhas de bate-bate. Eu não quero. Pô, foi mal explicado pra caramba. Ah, já é o que fazer, garoto. Pô, tem porca nenhuma pra fazer na vida? Esse escroto. Ô, meu Deus, não! Ai, que bom. Eu posso nadar. Ai, que bom. Olha onde eu vim parar, cara. Ai! Que coisa chata. Que coisa chata. Dá o carro. Dá o meu carro. Dá o meu carro. τί... Pão, pão, pão... Pão, 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 pão. Vai da frente. Sai, caramba! Tem alguma coisa pra cá, mas como é que eu chego ali? Opa! Opa! Dinheiro! Opa! Dinheiro! Dinheiro! Eu tô ouvindo barulhos. Que barulhos eu estou ouvindo? Dinheiros. 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 Dinheiro! Meu deus! O avião! O pior é que eu sei que ele tem como ter um parapente, igual o Link. Mas onde que está? Não Vamos usar esse elevador aqui Vamos ver pra onde eu vou parar Onde eu vou parar? Eu vou parar aqui em cima, eu acho Tá barricado Parece que ele está abandonado Excelente Sinto o vento O que você está fazendo? Estou ensinando Parece que seus alunos estão dormindo Pelo contrário Digo com total confiança que essas pessoas estão em um estado de meditação profunda O que você está ensinando? Os caminhos dos ventos Como se tornar um só com a natureza Como se livrar das posses materiais Tá jogando coisa fora? Isso é só uma das muitas coisas que eu faço Sim Estou fazendo exatamente o contrário Estou juntando sucata Entendi Talvez a gente possa se ajudar Se você tiver alguma sucata na sua posse Eu aceito ficar com ela Eu não desejaria o peso das minhas posses materiais para ninguém, meu filho Diga-me O que você está tentando alcançar juntando sucata? Estou tentando ir para o espaço Pode mais A sucata ajuda a melhorar meu carro E preciso de um carro rápido para ir para o espaço Espaço Livrar-se de verdadeiramente de todas as suas possas Ou seja, deixar para trás sua terra Juntar-se ao universo todo poderoso em sua expansão eterna Você é a primeira pessoa que me leva a sério sobre a minha jornada ao espaço Não se preocupe com os outros, meu filho Palavras por si só são meras distrações Muitas pessoas entendem errado a intenção do que é dito Na verdade, basta falar em determinada vibração que muitos acabam concordando Mesmo sem entender as palavras usadas Uau Mas eu não duvido das suas intenções Não são só as suas palavras que revelam seu desejo de ir para o espaço Todo o seu ser emana a sua vontade É o que eu tenho dito Você pode me ensinar a sua dança? Mas é claro É só copiar a minha posição e entoar o mantra no momento exato É claro, eu tenho que me ensinar a sua vida Mas eu tenho que me ensinar a sua parte Mas eu tenho que me ensinar a sua parte É claro, eu tenho que me ensinar a sua parte Não, vou falar errado, pra cá Ah, troca, fiz demais Ah, droga, foi rápido Tá bom Todo mundo fazendo set Quero grana Minde Minde grana, o que é isso aqui? Dá pra pegar grana aqui Tá, 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 tá Tá, tá Tá, 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 tá Quero que eu estou O que é que ele trouxe azul ali, gente? O que? Alguém falou alguma coisa Quem falou o que? Tinha um balão de fala aqui Aí, apertei pro pular Um grilo Um grilo Um grilo, um grilo, um grilo Não tinha um balão de fala pra cá Tô doido Será que eu tô doido? Oh, meu Deus Pega Eu tô em Kinderpun Não faço ideia do que seja Ah, são criancinhas Ah, são criancinhas Mais um minigame Meu Deus do céu, só tem minigame nesse lugar Ei, Terry Que tal uma partida de laranja bom? Claro Ah, né Não, sai, sai, sai Meu Deus Meu Deus Aí ele chuta se eu chegar perto Foi Se você chegar perto ele... Não! Ele chuta Meu Deus do céu Chuta pra... Não, Terry Pelo amor de Deus Eles falaram que só não pode usar a mão, né No caso Ei Ei Não Não Sai, garota Sai pra lá Vai Meu Deus do céu Sai 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 Meu Deus do céu, tá cada vez mais difícil dele acertar Vamos apelar então Pronto, vem Poxa, que complicado Nada mal, valeu Já foi? Não ganho grana Tá, 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 vai ouvir barulhos Meu Deus, tá, não dá pra poder entrar Infantulho, escola primária O que que houve? Sai todo mundo da porcaria do... Da rua Vocês tão tudo doido? O que é isso? O que é isso? Prefeitura Ui, que delícia Oi, tudo bem? Como é que isso é? Pânico Preocupação Problema Desânimo Arminino Super poderosa Se a pressão é irritante, também soa É só isso que tem aqui? Meu Deus do céu, dá licença Dá licença Eu não sou obrigado a ficar ouvindo esse povo Não ficar fazendo blá 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 Não Muita grana hein, enxalá, muito ouro Opa Vamos para a sopa de parada Por quê? Ui, meu Deus Que susto Ai, eu estou sujo Que nojo Por que vocês estão sentados do lado do esgoto? Oh, meu Deus Vocês são nojentos Sai, sai todo mundo Vai, vai Todo mundo tomar vergonha nessa cara Vamos, Celso Onde eu vou parar? Nossa, que música boa Um saxofone Gosto É para cá, né? A pessoa Vamos ver o que ela já é essa Chapelaria Azul Oi, tudo bem? Como é que vamos? Você vem de chapéus? É a única coisa que eu vendo O mecanismo de respiração não parece funcional Uma péssima escolha para um clima desses Uhul Comprar um Você descriou o óculos de mergulho O mecanismo de respiração não parece funcional Terry pode equipar ou usar alguns itens em seu inventário Alguns itens estão automaticamente associados As técnicas de detalhes exibidas no canto inferior esquerdo da tela Tipo que você está vendendo Lindo chapéus? Tá Eu te carinho o chapéu de neve Uma péssima escolha para um clima desses Ok Você ainda vende chapéus? Eu nunca vou parar Bom, mas aqui já está esgotado Olha o azul É... Eu quero o snorkel Ih, estou comendo batatinha Meu Deus do céu, ele comeu tudo Boa, Terry Muito bom Boa, Terry Mano, esse lugar, assim Ele não é grande, grande Mas ele é populoso É tipo, tudo um em cima do outro, sabe? Ai Ai, não Não me atrapalha de novo, não Calma aí Tem que ir pra cá? Tá, não Aqui não tem nada Quero sentar agora Tem que ir pra cá Ui É aqui que eu vou pro espaço? Acho que é aqui que eu vou pro espaço Tipo, super ou então Pra dar pra ir pro espaço? Porque se eu conseguir chegar no máximo Aí eu vou vir aqui Vou parar lá pra cima Mais três e eu consigo Eu acho que fazer mais Melhorias, não? Ai Ai Meu Deus Ué, tem que ir pra cá Dá aí Fica pra cá Descobri o que fazer com cogumelo de pedra Eu não tô gostando desse barulho, não É ele que tá fazendo esse barulho? O que é isso? Acho que não tem fall damage Tem? Não O que é isso aqui? Pet Shop? Ai, eu posso ter um bichinho Não, não vou bater não Porque eu não sou malvado Eu não sou malvado Oi, meus amores Jesus Cristo Vamos lá Oi, minha senhora Tudo bem? Como é que vai? Oi, Terry Como estão os seus peixes? Bem Eu tenho peixes Posso pegar um pet que anda? Ah, sim Pet que anda são ótimos Mas também são uma grande responsabilidade Eu vou cuidar dele Tem algum problema que eu não saiba? Então se a gente desse uma olhada nas gomas totó Gomas totó? Isso A maioria delas foi baseada nos mascotes oficiais de água luzente O onça deve reconhecê-las pelas estátuas da cidade Tá tentando vender produtos de água luzente? Imagina Tu pode pegar de graça Se me ajudar a achar os esforços delas Elas são como pets Só que mais seguras Como assim? Não precisa dar comida Passear Vem fazer carinho delas Elas inclusive aguentam umas pancadas Ah Então elas são iguais aos pets que andam Só que melhores Exato Me mostra Não tenho nenhuma agora Mas se você achar os esboços pra mim Vou poder produzir mais Daí eles voaram pela janela e foram levados pelo vento Não tem como prever onde eles caíram Eu vou encontrar eles Boa sorte Como é que eu sei que vai ser um esboço dela? O bem que podia ter É como correr Correr não É Fast Travel Mas acho que eles me botaram Fast Travel de propósito O que é isso aqui? Finalmente! Um cliente Isso é uma loja? Sim! Me pergunte o que eu vendo. O que você vende? Magia! Eu vendo magia! Uau! Alguns dizem que magia não existe, mas eu protesto. A magia é mais real que a realidade? Olhe para dentro de si e virá! Uau! Basta um pouco de imaginação e 15 de dinheiro. Uau! Peraí! 15 de dinheiro pra quê? Mesmo que sua imaginação faça a maior parte do trabalho, ela precisa ser estimulada por este instrumento feito à mão. E eu vendo esse serviço pelo modesto valor de 15 de dinheiro. E eu recebo o que em troca? Ah! Você sabe! Coisas que tenha perdido. Ou o que outras pessoas perderam. Não sei. Coisas assim. Ah! Tá bom. Quer pagar 15 de dinheiro por uma dica? Tá! Vamos ver se eles vão dar uma dica do... Do... Esboço. Legal! Paga aí! Bom! 15 de dinheiro não dá nada. Eu tô com 215. Essa música não é que tá lá de fora? Não sei se adiantou muita coisa. Concentre-se. Olha ao redor da sala. Ah! 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 Que lugar é esse? Meu Deus! Tá me dando vertigia. Não vou olhar. Dá pra parar? Oh, Jesus Cristo. Eu vou comentar. Ah! Tá bom! Não sei que lugar é esse. Ela fica girando. Ah! É mesmo uma musiquinha daqui de fora. Vai ter alguma coisa aqui com vários... Oi! Eu sou um criminoso. Tô procurando formas criminosas de encher os bolsos. Ah, eu sei que não tinham regras nessa cidade. Formas criminosas do ponto de vista de fora. É claro que vale tudo em algo, gente. Ah, tá bom. Quanto de dinheiro você tem aí? Você rouba as pessoas? Mas é claro que não. Vai contra meus princípios. Sou estritamente contra violência e ameaças de violência. Ah, tá bom. Tenho 214 de dinheiro aqui. Essa quantia de dinheiro de mesada é pra criança. Seus bolsos devem ser vazios e patéticos. Acho que você se beneficiaria de um desvio criminoso. Gostaria de se envolver em atividades criminosas comigo? Tá. Por que não? E aí? O que a gente faz? Não podemos apelar pra violência e ameaças de violência. Pois isso vai contra meus princípios. Você é o criminoso. Então é contigo. O problema é que não consigo pensar num plano criminoso que não vai contra meus princípios. Eu esperava que você me ajudasse a pensar num crime. Volte quando tiver uma ideia. O que foi? Amigo! Você tava com grana assim? O que que ele me falou? Obrigado. Agora que eu me toquei. Será que todos os troços que eu bati eu tinha que entrar dentro? Deixa eu testar. Tem algum lugar aqui que eu posso testar? Aqui. Não. Ah, não. Tem coisa aqui pra direita, né? Ah, acho que é lá em cima. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ai! Vou dirigir pra minha cara. Vamos botar aqui de volta. Vamos melhorar. Tá, pra lá. Tá, todo mundo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou melhorar lá rapidinho. Opa. E se eu... Ah, eu não peguei o negócio ali. Ah... Ué. Eu já acabei de ver ali um outro lugar que eu posso usar. Tá, tá aí. Sai da minha frente. Ah... Ah, já fazer vocês tudo. Como é que eu faço mesmo pra chegar lá embaixo? Acho que é nesse túnel aqui, né? Parece que eu tô aqui. Sai! Não quero fazer nada com o Rick, não. O Rick é chato. O Rick é inconveniente. Vamos lá. Vamos melhorar meu carro. Terry. Trouxe 190. Você precisa de 150, né? Ah, viu? Ah, viu? Uhul! Pão, pão, pão. Aumenta a capacidade de tubo do carro do Terry. É isso aí. Pronto. Dá licença. Vamos lá. Agora vamos... Vamos correr. Ah, ele corre com mais de tempo. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá que eu vi um telhado ali que eu posso passar por cima. Tá, pra cá. Não, acho que não era pra cá, não. Pra onde que era o telhado? Quanto que eu tô indo, hein? Meu Deus! Quanto que eu tô indo, hein? O que é esse? Ué, tem um troço aqui pra mim, ó. Tupá turbo. Pronto. Parece um prédio abandonado, não. Tupá turbo. Tupáikum. Tupáikum 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 tupáikum. Vai. Muito bom Ali Aqui, ó Ai, não Poxa Olha Do nada ficou silêncio Alguma coisa aqui Não tem? Isso Boletor O símbolo da tecnologia de ponta de água Losente Nossa cidade foi uma das primeiras a conseguir converter lama em eletricidade Não falamos sobre a outra cidade onde a invenção foi originalmente criada E esse continuará sendo o segredo mais bem guardado de água losente Ok A gente transforma um lama em eletricidade E o nome é água losente Fazer um teste Ai Mas que coisa irritante Cacto dos infernos Sai, sai Larga meu carro Que coisa aqui Que coisa aqui Meu Deus Meu Deus Ai É assim mesmo que eu vou para o espaço É assim mesmo que eu vou para o espaço Ah, rapaz Sai para lá Eita 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 O que que tem aqui Já é Tralha do Jack Bem-vindo à loja de tralhas A gente compra Vende E até produz Nossas próprias socatas De fato Temos orgulho em produzir todo tipo de socatas Todos os dias Quer dar uma olhadinha nas coisas socatas? Aham Todas as lojas de tralhas compartilham o mesmo estoque Assim Não importa em qual loja de tralhas você entre Terá acesso às mesmas coisas Aposto que você quer umas sucatas Aham Você vende suca turbo? Suca turbo? Aquilo que fica flutuando quando a gente toca Dá para achar em toda a água luzente Não sai muito Então não conheço isso de suca turbo Mas eu invento outros tipos de sucata Dá uma olhada Chapéu detector de sucata Esse chapéu vai salvar a sua vida Quando estiver em busca dos últimos sucaturbos Sua função original foi esquecida Mas é ótima para bater Pegue insetos e outras coisinhas Taca de beisebol Pô mano Pô mano Pô mano Ok É isso aqui que eu quero Ele tá Tá do lado esquerdo Tá Eu acho que eu vou Pera Pegar a chave inglesa Tá Eu acho que eu vou pegar o saco de beisebol também Então eu preciso guardar até 750 de grana Mas primeiro eu vou pegar 500 Porque aí Eu vou pegar 500 primeiro Pra eu pegar o parapente Chave inglesa Vem Vem na mão Vem na mão Ótimo Já tem um objetivo Guardar de 500 de grana Agora eu já sei onde pegar o parapente O parapente vai me ajudar a chegar em alguns lugares E ainda tem ali Eu já vi que dá pra você pegar o 750 De grana E isso vai fazer com que eu Saiba onde pegar os troços Ó Foi Oh meu Deus Acho que eu tenho que ajudar A lavadeira A lavanderia Alguer vende dicas Já não fui na lavanderia? Não Aqui era a lavanderia Tem que achar mais esse Mais esse Mais esse Nossa gente É muito lugar Vamos só lá rapidinho E eu E aí eu vou parar Pera É pra cá não? Hum Ih meu Deus Vim por baixo Acho que não era pra vir por baixo Não Não era pra vir por baixo Não era pra vir por baixo Não era pra vir por baixo Oh meu Deus Terry Vamos entrar aqui? Ah, tem o Rick ali, olha o Rick Ah, mano, Rick, vai arranjar o que fazer, garoto Ridículo Garoto insolso Gente, como é que eu chego naquele lugar? Olha, que lugar que é? Deixa eu ver se é aqui Olha, dá pra ouvir aqui uma coisa Mandar a zona o que? O que é aquilo? Vai, vai todo mundo Alguma pessoa Como é? O que é isso aqui? Ah, é uma atralha do Jack Também de entrar Bom Volta Eu comprei tudo que eu tinha pra comprar Gente Por enquanto é isso Eu vou continuar explorando esse lugar gigantesco Mano, sei lá, é muita coisa ao mesmo tempo Mano que aconteceu nesse lugar Olha, tem a agência de emprego ali Eu tenho que pressionar a menina Mas eu vou fazer Tá? Nos vemos na próxima Tchau, tchau 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 Tchau